Um projeto da obra Coupin trouxe luz a mais de mil famílias da região que viviam às sombras, sofrendo com a falta de água e comida. Antes de contar essa história, que passa por cisternas e canos, é preciso conhecer a obra Coupin. Uma entidade alemã que desenvolve ações voltadas para o convívio com o meio ambiente. A ONG Filantrópica está presente em 92 municípios. Em Queimada Nova, o projeto de Tecnologias Sociais de Convivência com a Seca tem início com a seleção dos beneficiários. Gente que tem um bolso de família, que mora na região e por aí vai. Feito isso, vem a construção da primeira cisterna de uso doméstico com capacidade para 16 mil litros de água. Líquido que Dona Jesuíta tem mesmo no período do BR-Obró. Quando ela seca, a gente tem que pagar para voltar, porque não dá para atravessar, né? De todo modo, o reservatório ajuda. É, ajuda. Sem ela é muito ruim, sem a cisterna. Mas é, ruim demais, é. Daí, os beneficiários ganham outra cisterna com capacidade para 52 mil litros de água, construída mais longe da casa, em um local mais baixo, para que a água da chuva possa escorrer e encher o equipamento. É aqui que trabalha seu Fausto, marido de Jesuíta, e que durante anos ganhava 200 reais por mês como boia fria em São Paulo. Um trabalho que ele desistiu. Fausto, então, resolveu voltar ao Piauí, porque estava cansado de São Paulo, onde conheceu o projeto de cisternas da obra Coupin. E aí, sua vida mudou. Está melhor agora, ou prefere aquela vida lá de boia fria? Não, eu prefiro essa aqui, que é a melhor. De lá, eu esqueci um pouco dela, porque eu não... Não tem saudade? Não tenho saudade lá, não. Lá é sofrido demais. Hoje o senhor produz tomate, pimentão... É, tomate, pimentão, cenoura, pimenta, alface, bolinha, e mais outras variedades aí. Não tem mais ainda, porque a água ainda não chegou a conta ainda para a gente produzir mais. Mas o pouco que tem, com muito... Me diz uma coisa, isso aqui que o senhor produz aqui, o senhor vende no mercado, vende para outras pessoas? Eu vendo lá na feira, o povo da cidade ali, na cidade, e aqui também, o pessoal vem pegar aqui na semana. A imagem surpreende. Toda essa horta natural é em meio à seca do semiárido. As frutas e verduras produzidas, junto com a venda de criações, dão a Fausto um rendimento perto do salário mínimo. O lavrador tem outra vida na comunidade sumidouro. Recentemente, ele ganhou da obra Coping essas placas de energia solar, que ajudam a levar a água da cisterna para a caixa d'água. E a dificuldade que tinha o agricultor era de tirar a água da cisterna. Então, nós estamos investindo em placa solar, para poder melhorar ainda mais a vida do agricultor. Ela dá a pressão e a água sobe tranquila. O sol bate aqui na placa, o sol, e aí puxa a água da cisterna e já caixa. E depois da caixa, enriga ali a horta, aqui da família. Na comunidade Vereda, encontramos outros bons exemplos. O projeto aqui é de avicultura. Com ração e a água das cisternas, dona Josilene conseguiu uma grande criação de galinhas, que ajudam no sustento da família. Nesse projeto da cisterna, nós escolhemos as galinhas mesmo, que nós não tínhamos. E elas estão vendendo? Vendo as galinhas, tem vezes, o ovo também. Está tirando um dinheirinho, né? É, quando não falta, não falta para quem quer. Mas o projeto também beneficia outras pessoas. Na região, dois mil pedreiros ganharam empregos diretos e indiretos. Seu José Jesus, por exemplo, já construiu nove cisternas para a obra Coupin. Ganhou dinheiro que deu para levantar sua residência. Eu já fiz aqui uma nova 22 cisternas de 2009 e daí para cá venho fazendo. Vem aparecendo algumas. Sempre a obra Coupin vem convocando a gente e a gente... Quando pode? Quando pode, a gente está fazendo. O mais legal é que esse projeto de convivência com a seca e de geração de emprego e renda tem a assistência diária dos técnicos da obra Coupin. Ou seja, ninguém fica perdido. Durante todo o processo do projeto, as famílias estão em intercâmbios, que visitam outros municípios, outros estados, né? Visando sempre uma educação contextualizada e valorizando o conhecimento e a sabedoria popular. Já valorizando o que a família já tem na sua comunidade. E nós, como técnicos, fazemos esse trabalho nas comunidades. Você tem uma ponte também, por exemplo, que querem vender em outros locais? Justamente, que é um dos focos nossos, que é justamente a geração do emprego e renda, né? E valorização da renda, né? O aumento da renda. Um grande exemplo de inclusão social que trouxe de volta o sorriso a uma gente que sofria no semiárido piauiense. Gente que, com muita luta e fé, levou um pouco de verde para um cenário que era totalmente pintado só com as cores da seca. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma